Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal, Future Labs, o crowdfunding que quer financiar o próximo Candy Crush. Future Labs é uma nova startup que está surgindo aqui no mercado brasileiro, que tem como objetivo captar dinheiro com investidores via crowdfunding para investir em empresas especificamente do ramo de games. Vamos entender se o modelo de negócios estruturado da forma que está descrito aqui nessa notícia é o melhor ou se existe algumas alternativas para conseguir tirar essa ideia do papel e ter mais chance de sucesso. Vamos entender aqui no BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons o delas, a gente agradece. Bom, deixa eu começar explicando o que é crowdfunding. Basicamente é uma forma de você financiar um projeto. Ah, então você tem um projeto, você coloca esse projeto em alguma plataforma de crowdfunding que existe no mundo inteiro. Tem um monte de plataforma espalhada no Brasil e no mundo. A mais famosa chama Kickstarter, que eu vou até mostrar para vocês aqui nesse BTC News, a plataforma. E aí você coloca e faz todo um material de publicidade para tentar fazer a comunidade se interessar pelo seu projeto. Eles colocam dinheiro, você tem uma meta de arrecadação. E aí se você bate a meta, eventualmente o projeto sai do papel e aí você consegue tirar o seu projeto ali e trazer ele para o mercado. Basicamente é isso, né? Então tem crowdfunding para diversas aplicações e a gente ensina aqui no General Business Program na nossa aula de inovação. Vamos entender como que a Future Lab está tentando pegar esse conceito para investimento em games. Vamos lá. Nos últimos anos, uma profusão de plataformas de equity crowdfunding brotaram no mercado, permitindo que investidores de varejo apostem em startups e outros produtos alternativos. Bernardo Barroso, no entanto, acha que ainda faltava uma. O ex-analista de ações da Absoluto Partners acaba de fundar a Future Labs, um crowdfunding focado apenas no nicho de games. Então ele tem um objetivo bem específico, um segmento target ali. A startup quer ajudar desenvolvedoras de jogos a levantar recursos para lançar novos produtos. Uma das principais dores dessas empresas hoje. A gente sabe que o mercado de tecnologia está sofrendo bastante para captar dinheiro no mercado. O mercado de games não é diferente. Abre aspas aqui para o Barroso. Existem várias plataformas de crowdfunding, mas não tem nenhuma exclusiva para o mercado de games. Barroso disse ao Brasil Journal. Beleza. Então, esse que é o grande diferencial. Foco em um segmento específico. Segundo ele, o objetivo da startup é criar um senso de comunidade e de ecossistema em torno da Future Labs, permitindo que os investidores interajam com os estúdios e os estúdios troquem figurinha entre eles. Então você cria uma comunidade que vai trocar informação entre si, para você conseguir potencializar os resultados de todo mundo que faz parte ali daquele ecossistema. Abre aspas aqui para ele. Queremos que a empresa valha mais só por entrar no nosso ecossistema. E isso vai acontecer porque vamos ter investidas que vão poder ajudar umas às outras, né? Isso daqui é um modelo muito parecido com o Y Combinator. E ele mesmo cita aqui o Y Combinator. Vamos lá. Um benchmark da Future Labs, nesse sentido, é o Y Combinator, a aceleradora de startups do Vale do Silício. Eles criaram muito bem essa ideia de ecossistema. As startups querem entrar para o Y Combinator, não só pelo capital, mas por tudo que o ecossistema agrega. Então, basicamente, é esse modelo da Y Combinator, junto com o crowdfunding, que ele quer aplicar no mercado de funding para empresas de games. Essa que é a ideia aqui dessa Future Labs. Vamos lá. Para criar a startup, Barroso levantou um milhão de reais com Family and Friends, que vão bancar a estrutura de custos da empresa no primeiro ano. Então ele foi, captou dinheiro com pessoas que ele conhece, um milhão de reais, né? Seria interessante ele abrir a empresa já fazendo o crowdfunding da própria empresa, né? Eu acho que isso daí já seria um marketing muito bem feito, né? Mas, enfim, vamos lá. Como toda plataforma de crowdfunding, a receita da Future Labs é um percentual em cima dos valores levantados pelas companhias na plataforma. A meta da Future Labs é fazer quatro ofertas ainda este ano, levantando de 250 mil a um milhão de reais cada um. Ano que vem o objetivo é fazer de seis a oito ofertas. Então ele já tem um milhão para conseguir estruturar a plataforma, para tentar trazer empresas de games para ofertarem ali participação ou, eventualmente, participação em jogos. E aí eles querem fazer pelo menos quatro operações na média ali entre 250 mil a um milhão de reais cada um. Vamos ver se isso daí vai dar certo, né? Vamos lá. Segundo o empreendedor, um dos diferenciais do mercado de games é que há um fator que vai além do retorno financeiro na decisão de investimento. Abre aspas para ele. Muita gente decide investir num jogo novo porque gostou muito do projeto e quer ver aquele jogo ganhar vida. Disse ele. Obviamente, a questão financeira também é decisiva, mas tem esse componente adicional. Uma possibilidade de saída do investidor são os M&A's. Outra forma de retornar o investimento é com o pagamento de dividendos. Abre aspas. As desenvolvedoras têm um período de cash burning alto para desenvolver o jogo, mas depois a receita dos projetos tende a ser muito alta. Isso é verdade, né? Você tem toda a saída de caixa concentrada no momento que você desenvolve o jogo. Depois é só custo de manutenção marginal e aí a empresa, de fato, ela gera bastante lucro se você isolar, né? Toda a linha de despesa e custos ali daquele jogo especificamente que foi financiado. Beleza? Faz sentido isso daqui partindo do pressuposto que o jogo dê certo, né? Só que tem um ponto aqui. Qual que é o ponto? O ponto é que você não está investindo num jogo especificamente, né? Você está investindo numa empresa. A empresa, ela não vive de um jogo só. Então, teoricamente, você vai investir numa produtora, ela vai fazer um jogo e aí depois ela vai ter outras despesas relacionadas a outros projetos porque uma empresa não pode viver de um projeto só. Tudo bem, se for um sucesso espetacular aquele título que a empresa lançou para o mercado, tem empresa que vive de um título só. Perfeito, tá? No entanto, a gente sabe que esses são casos muito raros que existem no mercado. Então, é muito difícil você saber se a empresa, ela vai de fato conseguir gerar bastante lucratividade, dado que ela também vai ter despesas e custos relacionados a outros projetos que ela também está desenvolvendo para ela criar um portfólio relevante. Então, esse negócio de dividendo aqui, ele fica meio difícil de controlar se você for um investidor pessoa física de uma empresa de capital fechado. Esse que é o ponto, né? Enfim, vamos lá. No mercado, uma das críticas mais recorrentes às plataformas de crowdfunding de startups é que elas acabam gerando uma certa seleção adversa, já que as startups que optam por captar por lá, em geral, são as que não conseguiram passar pelos filtros de seleção dos fundos de investimento. Faz sentido esse ponto. Por quê? Porque se tem uma produtora que tem um produto muito bom, eventualmente ela já poderia ter conseguido o financiamento de algum investidor privado ou de algum fundo venture capital. Se ela está indo para essa alternativa, que é o crowdfunding, ou ela está querendo dar menos participação do que os fundos venture capital queriam investindo o mesmo valor. E aí, se você é uma pessoa física, você já sabe que você vai ter menos participação do que os fundos acharam que é justo, eventualmente. Ou, no caso, alguns estúdios nem passaram pelo crivo. Ou seja, nem foram consideradas bons investimentos para os fundos e agora está sendo oferecido para você pessoa física. Então, tem sempre esse ponto de dúvida aí quando uma startup vai tentar captar recursos equity via crowdfunding. Esse é um ponto interessante. O que mais? Vamos lá. Para Barroso, isso é verdade para as startups, mas bem menos relevante no universo de games. Abre aspas para ele. O mercado de games no Brasil é bem mais atrasado que o mercado de startups. Tem pouca gente olhando para games, muito menos fundos de renome. Então, o que ele fala é o seguinte. Aqui no Brasil, se você for analisar, alguns estúdios estão indo para a crowdfunding como a primeira fonte de financiamento. Eles nem passaram ainda pelo crivo dos venture capital, porque aqui no Brasil, pelo que está dito aqui pelo Barroso, ele deve ter levantado esses dados no mercado. O mercado de venture capital nem está tão interessado assim em investir em produtoras de games. Beleza, pode ser uma tese, mas a gente precisa dar uma comprovada nisso. Vamos ver se esse modelo de negócio da Future Labs vai sair do papel. E se for sucesso, é muito bom, porque o mercado de games aqui no Brasil é muito forte. No entanto, eu acredito que esse modelo tenha muitos problemas para conseguir ganhar atração no mercado. Primeiro, porque você vai pegar equity de uma empresa de capital fechada, a qual você não vai ter toda a transparência de análise de resultados das empresas. E eu não sei se essa Future Labs vai ter uma estrutura só com um milhão de reais para conseguir criar reportes de avaliação e reportes financeiros auditados, ou pelo menos passado pelo crivo de algum contador experiente, para aparecer, para mostrar isso para os investidores, para eles irem acompanhando se isso faz sentido ou não. Então, quando você investe na Future Labs pelo modelo que ele está estruturando aqui, o investidor vai ter um retorno muito de longo prazo. Ainda com dúvida se aquele report que você está vendo da empresa está sendo correto. Ou seja, será que ele está fazendo bom uso daquele dinheiro que eu coloquei lá no processo de crowdfunding? Muito difícil você ter essa visão de uma forma clara e transparente. O que eu acho que seria o mais interessante para esse modelo de negócio, pelo menos com um passo inicial? Ao invés de você fazer crowdfunding para ter participação em estúdios de games, por que não fazer um crowdfunding para financiar um jogo especificamente? Por quê? Porque primeiro isso já existe. Então, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar a plataforma da Kickstarter? A Kickstarter aqui é a maior plataforma de crowdfunding do mundo. Aqui tem de tudo. Então, tem projeto de filme, documentário, jogo, tem de tudo. E tem de jogo. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, tem alguns jogos aqui na plataforma que estão com projetos ativos para conseguir levantar dinheiro. Isso faz mais sentido? Isso faz mais sentido. Por quê? Porque aqui eles têm algumas relações de troca com o pessoal que faz o financiamento via crowdfunding. Por exemplo, tem lá o jogo, uma produtora que está precisando de dinheiro para tirar o jogo do papel. Aí faz toda a estrutura do jogo, como que vai ser, qual que vai ser o storytelling, etc e tal. Imagina que eu gosto. Aí faz assim, pô, legal, eu gostaria muito de ver esse jogo saindo do papel. Gostaria de comprar ele quando ele fosse lançado. O que a produtora eventualmente ela faz? Ela faz o projeto crowdfunding, recebe o dinheiro. Em troca, quando o projeto sair do papel, ou seja, quando o jogo estiver pronto, você já manda uma cópia para quem fez o funding. Então, você tem uma relação de troca. Na verdade, você está comprando antecipado. É como se você estivesse pagando antecipadamente por um produto que você vai ter no futuro. Então, quem coloca dinheiro nesse tipo de crowdfunding vai ter um retorno já bem pré-determinado, que é o jogo especificamente. Se você gostar do jogo ou não, aí é problema seu. Então, aqui é muito mais fácil você tangenciar o retorno que você tem na hora que você coloca dinheiro numa campanha específica, porque você quer aquele jogo especificamente. Então, eu acho que talvez um passo inicial antes de tentar pegar dinheiro para financiar empresas de jogos seria você colocar os jogos dessas produtoras dentro da plataforma para que alguém que tem interesse em ter esse jogo coloque dinheiro na plataforma. E aí você começa a testar. A partir do momento que você já tem um volume interessante, talvez já faça sentido até você abrir uma campanha para alguém que queira ter participação na empresa, na produtora de jogos provavelmente dita e não num jogo específico. Creio eu que seja um passo inicial que deveria ser dado para até testar esse modelo de crowdfunding para o mercado de games. Mas, enfim, fica uma sugestão. E é interessante, pessoal, que esse modelo, quando você faz projetos específicos, ele está muito certo em vários outros setores. Nude Games também, né? Então, tem várias listas de jogos de sucesso que foram financiados pelo Kickstarter aqui, de mercado. E tem um case muito interessante que eu queria trazer aqui no BTC News, pessoal, que é no mercado de filmes. Olha que interessante. Tem um filme de terror chamado Terrifier. Esse Terrifier aqui, ó, ele foi financiado por crowdfunding. Uma outra plataforma não era o Kickstarter, né? Então, olha que legal. Fizeram a primeira versão dele, foi um filme de terror. E aí ele conseguiu captar aqui, a primeira campanha aqui, ó, 4.360 dólares. Beleza. Então, ele captou 4.000 dólares para fazer o filme. Beleza. Ele vai ter que fazer o filme com 4.000 dólares. Então, o filme já saiu com aquela qualidade, né? Mas, beleza. Mas ele foi lançado, tá? Ele foi lançado em 2016 e ele conseguiu arrecadar no mundo inteiro 76.000 dólares. Ah, então, se metade fica ali para a produtora, foi ali uns 35, 36 mil ali, mais ou menos, né? Porque é um pouco menos que a metade, né? Só que de 36 para 4, já teve um retorno de nove vezes, né? Então, beleza. Então, aqui já teve retorno. Isso foi o primeiro projeto. Como o pessoal gostou do filme, porque é um filme de terror bem específico, etc., eles lançaram um segundo projeto, que é o Terrifier 2. E o Terrifier 2, ele já teve uma captação muito maior, ó, 215 mil dólares, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify. Pessoal, esse filme, ele foi lançado ano passado. Inclusive, ele, acho que estreou no Brasil esse ano. Sabe qual que foi a arrecadação deste segundo filme aqui, ó? Esse segundo filme, ele teve uma arrecadação de 15 milhões de dólares. Lembra? Ele foi financiado por 215 mil dólares. Recebeu aqui, só de bilheteria, 15 milhões de dólares. 15 milhões? Pega ali uns 7, 6,5 milhões para a produtora. Esse deu dinheiro, né? E aí, você não está investindo na produtora do filme. Você está investindo para tirar o projeto do filme do papel. E parece que, como deu muito certo essa segunda versão do Terrifier, eles já estão tentando produzir o terceiro. E aí vão abrir uma outra campanha. E, dado que ele está ganhando tração e está ganhando bastante interessados e adeptos no mundo inteiro, parece que tanto a campanha vai ser melhor agora, né? Mais de 215 mil dólares de arrecadação. E a bilheteria também, dado que tem muita gente interessada, pode ser ainda maior. Ah, então, vocês viram que quando você foca especificamente no projeto, você tem muito mais chance de arrecadação que, eventualmente, você fazer um investimento na produtora, propriamente dito. Por quê? Porque eu não estou interessado nos filmes que essa produtora vai fazer. Eu quero ver o Terrifier especificamente. Então, eu acredito que se focar em jogos, no caso da Future Labs, talvez esse modelo saia do papel mais rápido e tenha uma prova, uma validação de mercado mais rápida do que você tentar fazer, levantar dinheiro para investir em participação de produtora de jogos. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que esse modelo focado ali nos jogos seja mais interessante do que da empresa inteira. Vamos acompanhar. Está surgindo aqui alguns BT6 News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.